Eu queria falar um bocadinho sobre o Mix Pre da Soundevice, que é uma novidade. Já agora, traga aí a caixa e o Mix Pre, já agora. Ora bem, então isto é um gravador. Portanto, isto é o Mix Pre da Soundevice, isto é um produto recente. Pronto, e então, o aparelho aqui, fala-me um pouquinho deste aparelho, conhece já este aparelho, permite ligar a uma DSLR, digamos, tem aqui abaixo ou em cima, isto tem a possibilidade de ligar três XLRs, portanto, isto é um Mix Pre 3, mas na verdade, eu posso ligar cinco pistas. Sim, gravar tem cinco pistas. Posso gravar cinco pistas? Ok, muito bem. E então, as outras duas, vêm para aqui, para esta entrada do XEC 3,5? Mini jack estérico, permite-me ligar as duas. Sim, por isso é um sem fios, por exemplo. Oh, aqui é um sem fios também, exatamente. Agora, um aspecto interessante aqui é, eu tenho aqui uma ficha HDMI micro. Eu ia dizer, TCIN. TCIN. Ora bem, isto é um timecode, quer dizer, eu posso ir tirar o HDMI da câmera, ligá-lo aqui, e conseguir sincronizar, no fundo, numerar tudo em relação a meter o timecode. Esta faz o decodão do vídeo, extrair o valor do código tempo, e quando arranca a gravação, escolhe o valor do momento e pôr na cabeceira do ficha WAV. E por isso, na post-production, o ficheiro áudio tem o correto número de decodão, o tempo. Um VH diz, isto é ligou. Ora bem. Épa. Isto até aqui, ora bem. É um touch, sim. Ah. Sim, senhora. Podemos aqui, então, controlar, fazer aqui um pequeno controle. Pode-se fazer aqui edição. Então, eu posso aqui fazer pequenas edições. Então, vamos colocar aqui a nossa câmara C200, que já tem o microfone da Sanqueno montado. Já tem aqui o cabo HDMI ligado à saída da HDMI. O cabo, vamos ligar ao 3. Vamos ligar ao 3. Vamos ligar ao 3. Ok, está bom. Agora ao 3, que é o que está mais configurado neste momento. Ligamos ao 3. Já tem o Phantom no 3. Ok. Sapo. O Phantom no 3. E agora, vamos ligar ao cabo HDMI, à entrada de micro HDMI que temos aqui, que é, aqui, exatamente, para o timecode in. Exatamente. Sim, timecode in. Então, neste momento, o timecode sai da câmara e, como podemos ver, ele, ó, já está. Pronto. Já está? Neste momento temos, temos aqui, temos aqui, 00165310 e temos aqui, 00165310. Vamos pôr esta mais para a câmara e vou fazer assim. Ok, podemos pôr a gravar. Sim. Gravar. Eu consigo, está sincronizado o take. São devices, tem reputação de um som centrado, são impecável. Tem um bom express de microfone. E tem uma, o nome é Cashmere, é um tipo de preamplificador que está muito, muito bom. Quanto? Quanto? 684 mais euro. Bom, é um gravador, digamos, profissional, mas com preço, pronto, já... Com este gravador posso fazer um grande metragem, sem problemas. Um grande metragem, exatamente. Sem problemas. Exato, sem ter que estar a usar aquelas coisas caras e tal. Sim, senhor. Pois, porque isto é um dois em um, normalmente nós temos o gravador da Sandy Vice e temos a misturadora da Sandy Vice. Sim, não precisa mais disso. Portanto, com o aparelho de sol faço as duas coisas. Em princípio é tudo integrado agora. Sim, senhor. Sim. Pronto, é mais um produto da, digamos que o Cris nos trouxe aqui hoje, não é? Sim, sim. Esta novidade, que também vai estar à venda no Bazar do Vídeo, também, portanto é um atralhar. Sim. 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 Sim.